Mas você vai surpreender até você mesmo Que nesse momento, quando o inimigo esperar que você vai desistir Você vai olhar para o céu e vai dizer Deus, apesar de tudo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Cante Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o céu Quando o vento está revolto e o mar não quer se acabar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os Teus planos contender Mas prefiro confiar sem entender A voz da igreja Eu creio 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 Tem que sair daqui sabendo que Deus cuida de você. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, meu tio. Eu cuido.